Item 12, processo 48.500.237.2013.17 e 19.45.2013.67. Ajustes no calendário da sessão presencial da audiência pública 89 de 2013, instaurada com vistas da colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Light Serviço de Eletricidade SA, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2018. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. Esse aqui é um caso, apesar de importante, a maneira de fazer é chato, mas nós não tivemos outra saída. Mas é um caso simples, é o cancelamento da sessão presencial da audiência pública da Light. O diretor-geral recebeu informação da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro de que não seria conveniente realizarmos essa sessão presencial, dadas as movimentações, as manifestações que estão tendo no Rio de Janeiro. E fez isso de uma maneira bastante enfática. Tem como assegurar a garantia do lado de fora, mas com uma audiência pública qualquer pessoa pode entrar. Então a garantia do lado de dentro da audiência pública seria uma coisa muito complicada. Eu falei que é chato porque eu acho que não é bom a gente não ter uma audiência pública presencial para um caso tal como esse, mas ponderando o que pode ser feito de um lado e de outro, o que pode acontecer, é mais conveniente a gente cancelar a sessão presencial. Até porque contribuições podem ser encaminhadas até o dia 19 na audiência por meio de documento. Na semana passada, acho que dia 12, nós já divulgamos a suspensão da audiência pública, seria dia 13, portanto no dia anterior, e agora estamos submetendo à aprovação o cancelamento da audiência pública, por isso vou lá para a sessão presencial, vou para o dispositivo. Diante do exposto do que conta dos processos aí listados, voto pelo cancelamento da sessão presencial da audiência pública 089 de 2013, mantido o prazo para envio de contribuições documentais até o dia 19 de nove de 2013. Não sugerir ampliar esse prazo, porque ele já foi ampliado, não era mais possível fazer essa ampliação. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto, então, com o relator. Procâmbio de turismo decidiu pelo cancelamento da sessão presencial da audiência pública 089 de 2013, mantido o prazo para envio de contribuições documentais, que vai até o dia 19 de setembro de 2013. Próximo item.